Você falou ali do Nonato na festa lá e tal. E o Nonato tem uma faminha também, né? O Preto tá até contando aqui uma fama de dar trote na galera mais nova e tal. Como foi essa sua subida ali? A galera dava moral, não dava? Como é que era a relação ali? Rapaz, eu fui muito esperto, velho. Muito esperto. Porque assim, eu sempre era muito parceiro dos caras, velho. Sempre muito parceiro dos caras. Então assim, tudo que os caras pediam, pô, 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 trazia um biscoitinho pros caras. Salgadinho. Ah, precisava de alguma coisa, ia comprar. Trazia. Então, teve um jogo, cara. Você vai falar, pode falar, fala aí o que você vai falar. É com o povo pela boca, né, se eu quiser. Eu sou otário? Já sabia da fama, né? Não sei se Preto se lembra, cara. Preto é um parceiro meu, velho. Bahia e Goiás. E aí eu peguei a bola, assim, lá no grafite jogando na época. Dominei a bola, empurrei na lateral. E aí eu toquei pra Preto, Preto ficou no meio campo, não foi na diagonal, não. Eu falei, bora, Preto, caralho. Aí ele, bora, caralho, seu juvenil de merda. Baixa a bola, não sei o que. Eu fiquei calado. Eu falei, pô, caralho. Porra. E eu falei com o Preto, velho. Eu falei com o Preto. Aí, de repente, o Otacílio foi lá discutir com ele. Até quase se estranharam lá, em relação a... Sai na mão mesmo, né? E aí, de repente, eu tava num quarto com quem? Concentrado. Com o Preto. Eu e Preto, velho. Vou entrar no quarto três horas da manhã. Três horas da manhã, entrei no quarto com vergonha, velho. Esperei ele dormir, entrei no quarto devagarzinho. Quando entrei lá, não tava lá. Ele tava no outro quarto lá conversando com a galera. Quando ele chegou, eu tava com essa cobertor aqui, assim, velho. Porque se esse cara é referência, imagina, tocar a bola, chegar embora pra gritar com o cara, imagina. É referência, não existe isso. O cara que eu era fã, velho. Você é doido. Mas, assim, a gente vai vivendo, aprendendo. Agora, são coisas dentro do futebol, dentro do campo, que a gente não tem como pedir por favor, né? Mas com o Preto, velho, você é doido. Até hoje, me lembro. Agora, Preto, dentro de campo, ele quer ganhar. Ele é uma pessoa. Fora de campo, ele é outro. Dentro de campo, ele me xingava pra caramba, velho. Fora de campo, ele me encontrava. Paulinho, como é que você tá? Sua irmã, tudo bem? Tá cantando ainda sua irmã? Eu falei, pô, tá. Eu falei, pô, que massa, velho. Eu chegava dentro de campo, ela chegava no fazendão, nem falava comigo. Se transformava. É, velho. Ele é assim, mas, assim, dentro de campo, ele era aquele líder, né? Sempre foi. Preto sempre foi referência. Mas, fora de campo, era o melhor cara do mundo. Dentro de campo, quando ela falava, porra, velho, vem esse cara aqui. Tá, cara.